Três veículos de carga se envolveram em um acidente na BR-163 da manhã desta terça-feira no município de Lucas do Rio Verde. Um dos condutores das carretas teve que ser encaminhado para o hospital do município. Os outros dois não tiveram ferimentos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolvendo as três carretas teria sido registrado pouco antes das 7 horas da manhã. De posse da informação, uma equipe de militares juntamente com uma equipe da concessionária que administra a rodovia se dirigiram até o local indicado. A pista foi totalmente interditada para a retirada dos veículos. Por conta do impacto, uma das carretas que carregava soja tombou e derrubou toda a carga na pista. O tipo e a causa do acidente devem ser informados em laudo que será elaborado pela Polícia Rodoviária Federal. A pista até o fechamento desta reportagem continuava interditada.